Fala galera, louca pelos carrinhos Rotwills assim como eu. É galera, vamos para mais um vídeo mano, pesadaço e muito mais, muito felizaço aqui no canal. Vão um pouco escuro aqui né, peraí que vocês já vão me ver. Seguinte, vamos para mais um vídeo de caça aos incríveis Rotwills e aquelas paradaíadas todas. Um inscrito do canal, vou até mandar um abraço para ele aqui, o Arpemático falou que chegou algumas miniaturas lá nas lojas pernambucanas aqui da minha cidade mano, lote novo até que fim, lote novo. Será que quando eu chegar lá vai ter alguma coisa para mostrar para vocês aí ou para eu comprar né, se eu gostar de algumas miniaturas que tem lá. Será galera, é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Mais uma caçada topzera aos incríveis Rotwills e aquelas paradaíadas todas. Tomara que a caça rende né. Seguinte, antes da gente ir lá na loja e tal e aquelas paradaíadas todas, eu quero pedir para você que está chegando agora, você que passou aqui outras vezes e ainda não é inscrito no canal, mano se inscreve aí no canal, já deixa aquele like pesadão para estar fortalecendo ao gravar muito mais vídeos como esse. Bora lá, fortalece aí, se inscreveu já, já se inscreveu, deixou o like pesadão? Então bora para a loja! Seguinte, colecionadores e colecionadoras, vamos para a hora da verdade agora né. Vamos para o choque, ver se tem uns incríveis Rattwills novos aqui. Se sobrou alguma coisa né. Vamos ver. Vamos ver, Rattwills em cima, chegou os, olha só, chegou os Brack Nights novo aqui hein véi. Olha um chaveirinho vermelho, eu falei que eu queria né galera, esse chaveirinho vermelho, eu tenho o vermelho e o branco ainda. O branco eu comprei, acabei dando para o meu cunhado. Vermelho eu já vou deixar aqui de canto, outro dia eu fiz um vídeo mostrando esses maestros aí, muito louco. Tem até o golfão aqui ó, vem no comecinho aqui. Golfe, olha que louco, tem golfe, tem jeta, tem um monte. Mas vamos lá, para os incríveis Rattwills, já vai render a nossa caçadinha né. Peguei esse chaveirinho vermelhinho aqui. O que é isso aqui? Isso aqui também é novo, mais feio que é a fome, parece uma batata com roda. Vamos lá. Olha o Audi mano, esse Audi aqui saiu branco né. Agora estamos vendo ele nessa cor, claro que vai render né filho. Olha ele aqui ó. Bugatti, opa. E tome a casa render né, já fiquei felizão mano. Agradecer aí o Art né, inscrito do canal por ter me avisado que chegou as miniaturas. E eu como um bom caçador de Rattwills já vim aqui caçar e gravar para vocês. Beleza Hulk, qual que é essa loja Pernambucanas? A Pernambucanas é do calçadão aqui né. Colocaram pouco, mas pouco de qualidade né. Olha o Camaro Novo aqui. Vou mostrar para vocês o que tem. Aquele calçadão centro de Mauá ó. Carro japonês aí né. Falaram para mim que isso aqui é uma cidade. Suzuka. Sei lá. Não manjo não, mas me falaram isso da outra vez. Batman pequenininho. A volta dos que não foram. Que é esse caminhãozinho aqui ó. Já saiu ele na cor amarela. Até comprei muitos tempos atrás. Outro chaveirinho vermelhinho. Só colocaram a caixinha aqui pelo andar da carruagem aqui. Ó, Toyota, Tacoma. Ó, tem aqui de Batman também ó. Galera que não pegou aquela versão anterior. Só que a versão anterior é preta. Esse daqui é meio acinzentado. Tem vários aqui ó. Tem três e cinco. Só o Batman ali ó. Selecionado. Tem também ó. Um Corvette invisível. Olha só. Acabaram de colocar os Breg Knights aqui mano. Já fizeram uma fuleiragem dessa aqui velho. Ai galera, é triste mais fazer o que né. Eu odeio quando eu venho caçar e acontece esse tipo de coisa mano. Eu vejo isso daí chato demais ó. Ó, mas vamos lá. Vou voltar pro vídeo aqui ó. Outro Bugatti. Ó, o meu tá ali. Esse vai ficar aqui. Deixar pra quem não pegou. Ó, tá ficando um Bugatti e um chaveirinho. Quem não pegou. Aqui o Zé fi. Mete e marcha. Vem aqui ó. Esse daqui saiu. Ó, fiquem ligeiros. Os Tom Ford Mustang. Saiu na versão super tirante. Tá muito louco mano isso aqui ó. Tá bonito. Mas não vou levar não. Não vou dar prioridade pra outras miniaturas. Ó também galera ó. Tá vendo ó. Tirante ó. Doge desses hein. Vieram aqui pegaram mano ó. Fuleiragem véi. Aí ó. Às vezes a gente quer pegar um tirantezinho ó. Vem um infeliz e faz um negócio desse. Ainda tem gente que fala. Ah, é criança que faz um negócio desse. Tem gente que fala que é criança que faz um negócio desse. Aonde que eu vou acreditar nisso? Isso é marmanjo mesmo. Sem caráter nenhum. Faz isso né. Vamos lá. O Mazza. RX7 novo. Só um lote novo. Até que fizer aquele. Já acho daquele lote de sempre né. Tá doido. Ó esse daqui também ó. Vem das lorinhas. Pra quem curte os Lego. Da hora hein mano. Tem uns dias que a nossa caça não rende né galera. Ó. Mais uma. Pegaram. Batman. Meu que sacanagem véi. Três. Ó. Num pouquinho de miniatura desse. Ó o tantinho galera ó. Tantinho de miniatura dessa. Os caras vai e... E pega véi. O negócio leva embora bicho. Tá doido. Se é louco. A picapezinha aqui tinha antes era até interessante pra mim. Esse cara foi e levou. Sem pagar né. Ou então eles levou e deixou o blister aqui. Ai meu Deus do céu. Como é que pode né. Olha só. Quais. Ação Martinho. Esse daqui tinha saído mano. Na cor cinza. Agora ele veio na cor branca. Não sei se é o mesmo modelo. Mas acredito que seja. Não lembro muito bem. Do outro. Esse daqui ó. Vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui ó. Carro da polícia. Mustang. Tem mais aqui no fundo. Mais um chaveirinho vermelho. Será que vai sobrar esse aqui nas gondolas? Deixa aqui dois. Dois juntinho. Ó. Na horinha também. Esse Dodge Dodge. Tapizeira mano. Isso aqui. Que que é isso meu Deus? Automobile. Fazendo em farinha. Diferentes carros aqui em esportivão. Ah. Eu lembro da foto dele. Que eu coloquei aí. Mostrei. Pra vocês. Isso aqui também saiu branco. Agora saiu amarelo. Essa ROT wheels danada. Ela não são vários carros amarelos. Não custa uma cura. Da hora também. Olha o carro capacete. Já saiu também outras vezes. Esse carro. É galera. Acho que é esses que tem. Chegou pouquinho. Mas pelo menos nossa casa vai render essas duas aqui mano. Vai render essas duas aqui. Topzeira velho. É. Mas chegou o lote novo né. Pelo menos isso já nos deixa felizes. Vou deixar aqui em cima aqui. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Um Audi. É. Audi A6 2019. Da hora. Da Maestro. Não lembro se eu mostrei isso aqui no outro vídeo. Uns Maestro topzeira aqui mano. Das horinha. Nossa. Eu fico com os meus incríveis ROT wheels por enquanto. Vem galera. Então é isso aí mano. A gente vai levar. No vídeo de hoje é esses dois aqui. Nossa caça rendeu. Tem uns break nights aqui também. Esse carrinho de montar. 73 peças. Na hora. Estou para comprar isso aqui mesmo meu amigo. Deixa eu ver. 40 contos. Não sei se compensa eu comprar fazer um vidinho aí. Quem sabe eu pedir. Estou não moço. Pode ir. É. Aí ó. O moço está até aberto aqui. As pecinhas que vem. Está até aberto. E eu já não pegaria assim. Porque vai que está faltando peça. E é isso mano. Vou pegar aqui. As belezinhas e. Para a fila pagar né. Levar essas belezinhas para casa aqui. E é isso. As belezinhas. Que rendeu na caça de hoje galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E aí E aí E aí E aí E aí